Música Quase na Nascimento, estou aqui no ônibus recém-chegado, aliás, da Espresso Camaraty para fazer uma reportagem sobre o Dia das Mães Essa reportagem é uma parceria da Aperbus Noroeste com a revista Aperbus E para falar mais sobre isso, nada melhor do que conversar com uma mãe que, aliás, é motorista, é uma ótima motorista Obrigada Você é presente, por favor Meu nome é Simone, trabalho aí na Marantia, em São Paulo E me sinto bem muito bem na profissão que eu escolhi Adoro dirigir, mexer com pessoas É isso É isso É isso Vamos ter uma pergunta já? Vamos começar perguntando sobre a Simone motorista Como e quando você decidiu ser motorista? Por que você tomou essa decisão? Eu comi essa decisão porque eu morava em Oshua e meu filho estudava aqui E no São José do Tempo Aí eu comprei uma van, já que eu tinha que trazê-lo pra cá, então eu liguei, comprei uma van e trazia os outros alunos também Foi assim que eu comecei a me interessar, a dirigir E fala como que é o dia a dia de uma motorista de ônibus, ônibus urbano O dia a dia de uma motorista de ônibus, quer dizer É Eu diria assim, vou falar por mim Fácil Não é Não é fácil Ainda mais quando você tem uma família e é dona de casa Mas eu acho que tudo você tem que reconciliar em tudo o que você vai fazer Falar em conciliar, como que é pra você, conciliar as multifunções da mulher Que trabalha fora, tem a casa pra tomar conta e entra pro cinema É difícil, só que não é impossível Eu acho assim, quando você quer alguma coisa, você é determinada a fazer aquele tipo de coisa, você consegue Mas tem ajuda também do meu marido, do meu filho, e assim eu vou levando E esse apoiar, quando você decidiu começar a trabalhar com ela Não Ele tem só 13 anos, mas eu sou muito feliz Meu marido também, ele não é assim, aquele homem sabe, seu bem, exigente Ele tem que ter a confiança também É, você sofreu muito preconceito quando começou a trabalhar com o ônibus de um quarto passageiro ou até mesmo funcionário da empresa? Ó, felizmente eu posso dizer, Simone, que não Eles gostaram Lá na empresa também, pelo jeito, até hoje, faz um ano que eu tô lá, que eu falei Até hoje nunca, da parte de motorista, eles até gostam Eles tratam muito bem Os passageiros também, tem os que preferem mais, assim, poder mulher dirigindo que o próprio homem só Vai ter mais cuidado Vai gente ir, vai esperar entrar E como você encara os desafios da profissão? No dia a dia, no trânsito É, desafios que surgem, ou seja, problemas com passageiros, no trânsito Ó, acho que aí vai tudo assim, um jogo de cintura, né? Você tem que ter um jogo de cintura Você vai... É, dirigir com cuidado, com responsabilidade Porque o trânsito, hoje, nosso, fica bem frio batido, né? Mas, graças a Deus, nunca bati, nunca levantou a boca E, repito, graças a Deus, sempre aqui também, até agora Se você pudesse escolher Quem é que você soube de ônibus urbano Ou de ônibus urbano Qual você escolhe em qual? Urbano Eu adoro mexer com pessoas Tem um contato mais próximo com passageiros Tem um contato mais perto, com amizade Quando você tem uma linha fixa Você pega uma certa amizade, entendeu? Até de parar na frente da casa da pessoa Agora, agora vamos ver como é a Simone mãe Pra você, como é se sentir mãe? Olha, eu não tenho parágrafos Porque um filho, na vida de uma mulher, eu acho que é tudo Pra mim é tudo Pra minha vida, ele é... Muitas coisas que eu penso até em fazer, não faço por causa dele E... É isso É a felicidade da minha vida É só uma Você queria ter mais? Você queria ter mais? Não, eu sempre tive o objetivo No máximo dois Mas agora mesmo Não pretendo ter mais não Eu tinha fato, né? Qual é a maior gratificação de ver um filho Um mundo tão violento Que a gente vê pra ele O que que te dá mais orgulho de ter? Entendeu? Ter tido aquele filho Bom Bom Ainda mais orgulho de ter... Principalmente quando ele nasceu O peito, peito, perfeito Que Deus me mandou uma criança Fica muito boa Falo de novo, perfeito Com saúde E... até hoje ele só tem me dado alegria Você se sente uma mulher realizada? Sim 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 No dia das mães Próximo domingo Qual o maior presente que você gostaria de receber? Ó Eu acho que o presente que Toda a mulher Toda a mãe Gostaria de receber É um carinho do filho Um carinho do marido Sei lá Assim A saúde da família é toda Paz E isso Nesse momento agora Que você está na profissão que gosta Que o seu mulher é realizado Qual seriam seus sonhos? Seus desejos? Seus objetivos? Pro futuro? Pro futuro? Isso Pretendo continuar estudando meu filho Estudando no colégio de estudar Pretendo Que ele continue E assim Muitos sonhos Não tenho não Muitos sonhos que eu tenho é pra ele Porque eu acho que A gente mesmo junto é isso né? No dia que eu te liguei Não sei no dia que eu me mando você responde A outra profissão né? Tem mais duas profissões Quais são? Tem que ser três Ah Só que Assim Eu não misturo Se der eu faço Se não der Ainda não Ainda não Ainda não Eu tô Aula particular de bolanos E assim Pra pessoas que tem Carme E tem dificuldade de dirigir No colégio Essa é a situação Tem mais uma? Você disse que era um Quase gregos? Não Assim Eu dou Eu dou aula também de pilates Não sei se você conhece Conheço muito Pilates É uma aula de ginástica feita na volta, aí, se trabalha aqui, né? Ah, é a ginástica? Sim. São três, né, em Tamaradinho? Não sei. Mas a Tamaradinho é o principal? Ah, o principal. A gente fez aí a fala, né? Agora, pra encerrar a entrevista, eu vou pedir pra nossa entrevistada Simone deixar uma mensagem pras mães que estiverem lendo a revista. Bom, a minha mensagem pra nas mães, pra mim também, pra mim também, é que elas continuem sempre assim, sendo essas mulheres maravilhosas que nós somos e que continuem tratando a sua família. Acima de tudo, a família, os filhos. E é isso aí. Muitas felicidades pra todos e que consigam sempre realizar todos os sonhos que desejam. Então é isso. Eu queria agradecer aqui a Simone que nos concedeu essa entrevista. Também a Expresso e Tamaradinho por ter liberado a funcionária para a entrevista. Obrigado a todos. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. COMENTAPIÉ DEEP ASSEMBLY Em que eu nasci de você